O Brasil é considerado por muitos o país do futebol. Mas todos nós brasileiros queremos que ele seja o país da educação, o país da saúde, o país de qualidade de vida, o país de igualdades. Mas o que estamos fazendo para isso? O que estamos fazendo para transformarmos o nosso país em um país melhor e mais justo? Será que existem pessoas que já estão fazendo a diferença que queremos ver no mundo? Por causa destes questionamentos, decidimos lançar a campanha O País do Futebol também é o país de bons exemplos. Existem muitas pessoas que estão sim, fazendo a diferença em nosso país, ajudando na educação, na saúde, com atitudes que melhoram a vida de todos. Existem muitas pessoas que não estão somente querendo um mundo melhor. Elas já estão construindo um Brasil melhor. Vamos encontrá-las? Vamos divulgá-las? Vamos valorizá-las? Procure em sua cidade um projeto social ou uma ideia que está transformando o Brasil em um país melhor de se viver. Envie o nome, endereço e contatos para www.caçadoresdebonsexemplos.com.br Vamos juntos divulgar o bem! www.caçadoresdebonsexemplos.com.br www.caçadoresdebonsexemplos.com.br www.caçadoresdebonsexemplos.com.br